Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui de rotina capilar. Se você já gosta desse tipo de vídeo, de cuidados aí, com diquinhas, já se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu gostei. Então, bora lá acompanhar mais um cuidado cabelístico de hoje. Então, meus amores, vamos lá começar com mais uma rotina capilar e vou mostrar pra vocês. Olha como que tá o estado do meu cabelo. Aqui, ó, tá bem unioso. Ó, tava na touca, né? Tava com a touca de cetim. Aí eu vou desembarassar aqui o meu cabelo, que eu tô gostando mais de fazer isso, de desembarassar o meu cabelo. É antes de tudo, de passar tudo, eu tô gostando. E aí, ó, tá fácil de desembarassar. E a touca de iner, gente, tá me ajudando muito nessa fase que a raiz do meu cabelo já tá altinha, né? Tá ajudando bastante. Mas falta pouco pra bater os três meses do retoque que eu fiz, né? Faz dia oito. Então, eu tenho que fazer o teste de mecha. Então, no próximo... Na minha próxima lavagem eu vou fazer o teste de mechas. Soltou alguns fios aqui, né? Meu cabelo tá sujo, mas não soltou muito, ó. E também já tinha alguns cabelos na escova, que eu esqueci de limpar. E é isso. Eu vou aplicar o pré-shampoo aqui agora. Gente, como vocês viram aí, eu desembarassei o cabelo. E eu tô tentando fazer o vídeo de rotina menor. Vou tentar fazer nesse vídeo o vídeo de rotina menor. Porque muita gente trabalha, né? Fora... Não sei que gosta de assistir os meus vídeos, mas às vezes os vídeos ficam muito grandes. Então, eu vou tentar focar mais nos tratamentos e mostrar aqui pra vocês. O pré-shampoo que eu tô utilizando é esse aqui, ó. Da Eber. Ó como ele vai deslizando da mão. Ele é maravilhoso. E uma pequena quantidade que você pega, você consegue sim espalhar por todo o cabelo. Porque ele deixa o cabelo molhadinho já. Maravilhoso. Eu ia até usar a minha máscara da Scala, que tem um pouco ainda. Só que eu lembrei que eu acho que vai dar certo de fazer o cabelo da vizinha, né? De cuidar do cabelo da vizinha. Eu quero cuidar pelo menos de um a dois meses. E trazer um vídeo por semana cuidando do cabelo dela. Aí, era pra mim fazer hoje de manhã cedo o cabelo dela. Porém, ela teve que ir trabalhar, né? A moça chamou ela de última hora. A gente já tinha combinado de fazer hoje, mas vai dar certo. Porque ela também quer cuidar do cabelo. E aí, eu vou mostrando pra vocês. Pronto, gente. Passei aqui todo o pré-xampu no meu comprimento, ó. Ficou bem molhadinho, como vocês podem ver. E aí, eu dou uma leve massageada, sabe? Pra espalhar bem o produto. Mas, já sinto o cabelo bem envolvido nesse pré-xampu. Olha isso aqui, ó. O fabricante pede pra deixar agir 20 minutinhos. Aí, eu respeito e deixo agir os 20 minutinhos. E o meu ainda, gente, já tô usando tem um mês. Tá bem cheio, ó. Bem cheio mesmo. Vou passar aqui por cima. E é isso. Colocar aqui a touca pro pré-xampu não endurecer. Né? Pro pré-xampu não endurecer. Minha touca já tá aqui. E daqui a pouco, a gente se encontra lá no tanque. Que ainda eu vou escolher qual tratamento que eu vou fazer no meu cabelo. Já volto. E aí 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 Gente, lavei todo meu cabelo. Eu lavei duas vezes com shampoo. E esse shampoo, ele é um pouco mais limpante. Eu sinto, ó. Na hora que eu passo a mão assim, ó. Ele limpa mais. Porém, como as pontas tá com pré-xampu, não fica embolada. Tá vendo? Ó, como vocês podem ver. Chegou notificação aqui no meu celular. Que o correio saiu pra entrega. É o meu shampoo. Que eu comprei da Boticário, né. Que eu repus. Porque o meu outro acabou. E é um shampoo assim que eu amo. E ó Como que tá o meu cabelo. E aí Eu vou fazer o teste de mecha Na minha próxima rotina, gente. Deixa eu arrumar aqui Que eu tô sentindo que tá torto. É Vou ser breve aqui Pro vídeo não ficar longo Vou utilizar essa máscara É Efeito Soneca Essa máscara é maravilhosa Aqui fala Tratamento desenvolvido para o cuidado E recuperação de cabelos fragilizados E danificados Por escovas progressivas Aumenta e mantém o liso Dos cabelos por muito mais tempo E realmente, gente Eu sinto muito tratamento Com essa máscara aqui Da Efeito Soneca Da Gold Foi da Do cronograma Da linha Foi o que eu mais gostei Foi dessa Na hora de enxaguar É Essa máscara Cria uma penícula no cabelo E pra quem tá sofrendo Com queda É super bacana Muito legal Vai ajudar muito aí também Na sua quebra Indico vocês também A utilizarem É Sempre É Produtos que não sejam liberados Tá Pra quem tá com Quebra Quebra Eu não indico Essa técnica aí De produtos liberados Porque Cabelo que tá com quebra Precisa sim De silicone Pra poder criar Essa penícula no cabelo E evitar A quebra Tá bom Então eu vou passar Então eu vou passar ela aqui Em todo o meu cabelo Ela desmaia O meu cabelo Eu gosto muito Do resultado dela No meu cabelo E ainda mais Que minha raiz Tá grande E o fabricante Fala que pode passar Da raiz As ponta Mas eu não Esfrego Tá O produto Nas pontas Não Agora eu vou Desembarassar O meu cabelo Aqui Cuidadosamente E vou acelerar O vídeo E mostro O tanto de cabelo Que caiu Tá Eu sei que vocês gostam De ver Eu também gosto De ver Nas outras rotinas O tanto de cabelo Que caiu Pra gente Às vezes Ter uma noção Se nosso cabelo Tá saudável Ou não Tá O meu cabelo Mesmo Ele só cai Nas lavagens No dia a dia Cai um, dois, três Fios no máximo Quando eu vou pentear Mas nas lavagens Que eu vou pentear O cabelo Ele solta bem mais Tá Porque Normal mesmo É cair De cem a cento e cinquenta Fios Por dia Então deixa eu Desembarassar aqui Tá vendo Ela super facilita Na hora de Desembarassar Pronto Prontinho meninas Desembarassei o cabelo Demorou um pouquinho mais Ó Os fios na escova Vou mostrar pra vocês Aí de perto Que o meu cabelo Também cai Mas cai só Nas lavagens E pra raiz Que tá grande Tá até ok Sabe Essa escovinha aqui Gente Da Marco Bonner Ela ajuda muito E pra você retirar Os fios Que fica na escova É só você dar Assim ó Umas batidinhas Na mão Que aí já solta Aí eu também Depois que eu uso Ela aqui Com creme Eu gosto de passar Uma água nela Ó A quantidade Que caiu O meu cabelo Tá vendo Coloca aqui Nos comentários Pra mim Se seu cabelo Cai mais do que isso Lembrando que também O meu cabelo Tá um cabelo Médio Né Não é um cabelo Nem muito comprido E nem muito curto Então tá caindo Então tá caindo Essa quantidade aqui Vou enrolar Que eu gosto De fazer o bolinho Pra mim ter noção Do quanto Que caiu Eu acho Que tá uma quantidade Ok Quando cai mais do que isso Eu já fico preocupada Então Vou aqui Aplicar mais um pouquinho Da máscara Em todo meu cabelo Não tô sentindo necessidade Mas eu vou passar Só mais um pouquinho Ela é uma máscara Bem molinha Gente Aquele tipo de máscara Que eu sempre indico Pra cabelo Que tá com quebra É Não acho tão bom Usar aquelas máscaras Muito grosseiras Sabe Pra cabelo Que tá com quebra Porque cabelo Que tá com quebra Não é bom Fazer esses movimentos Assim Sabe É Indico pra vocês Passar o creme Assim levemente No cabelo Como eu já falei No outro vídeo E Deixar agir Aí o tempo Que o fabricante Pede Eu acho Bem melhor Do que ficar Em uvando Porque é um cabelo Que já tá fraco Fragilizado Se a gente ficar Forçando assim Ó O cabelo vai Acabar quebrando mais Entendeu? Então se seu cabelo Tiver saudável Pode fazer essa massagem Mas se seu cabelo Não tiver saudável Tiver quebrando É Não é bom Tá? É Outra coisa também Cabelo com quebra Não vai recuperar Da noite para o dia O que é bom Você fazer também É você Cortar A parte que está Muito danificada Sabe? Que você vê que não tem salvação Que tá muito seca Que tá com muitas pontas duplas E tá com aqueles Pontinho branco Gente É bom cortar Porque o cabelo Vai ficar até mais pesado Vai ficar melhor Com o crescimento Porque não vai ter tanta quebra E eu já passei por quebra Gente Já passei Já tive muita experiência Com quebra aí E o meu cabelo Crescia Eu consegui recuperar ele Vou deixar a foto aqui Ele cresceu até Só que cresceu Aquele cabelo Com as pontas Muito finas E muito quebradas Porque já tinha Parada a quebra Porém Cresceu A parte danificada O que eu fiz? Cortei E aí o cabelo Ficou super saudável Ficou incrível Então a gente Não pode ter medo Da tesoura Nessa época Eu era muito apegada Com esses negócios Ah cabelo grande Cabelo grande Mas gente Quando eu cortei O meu cabelo curto Tirei um peso Assim das minhas costas Sabe Meu cabelo ficou tão lindo Tão cheio Então Por isso que hoje em dia Eu falo pra vocês Vou cortar o cabelo É Porque eu sinto falta Assim do meu cabelo curto Bem curtinho Eu cortei aqui gente E não ficar com medo De cortar não Corta sim Vai ser bem melhor E aí Tem pontas Que realmente Não tem salvação Deixa eu enlovar aqui Porque eu não quero Fazer vídeos mais De longo De rotina Porque fica muito Cansativo Então bora lá Ó Só pra falar pra vocês Que essa máscara Não espuma E olha o acabamento Que ela dá No cabelo Logo que você passa O cabelo já absorve O tratamento Tá bom? Então vou deixar De dez minutinhos No meu cabelo E aí vou finalizar Com um secador A minha raiz E é isso Gente Vou tentar mostrar Aqui minha raiz Pra vocês Tá desse jeito Aqui ó Esse meu lado Aqui é mais Crespo É assim que é O meu cabelo Natural Tá vendo? Ele cria Uns cachinhos Bem Pequenininhos Então gente Eu vou fazer A finalização Do meu cabelo É Eu uso Uma escova Na loja Pra escovar A minha É da Marco Bonner É muito boa Essa escova Vai ter 3, 3 segundos E gente Eu sei que Muita gente Que tá passando Por quebra Também evita Muito a química Aí fala assim Ah Tainá Mas eu não quero Ficar com o cabelo Feio Eu quero arrumar O meu cabelo Porque a gente Que é mulher O cabelo mexe muito Com a autoestima Então eu recomendo Pra vocês Deixar o cabelo Se passar um protetor térmico Deixar o cabelo secar Naturalmente E pegar uma chapinha De cerâmica E passar só Na parte crescida Do cabelo Sem descer Pras pontas É uma dica Infalível Pra você Que tá com quebra E quer Ficar com o cabelo Arrumado E depois Uma touquinha de nero Pra dar aquele Acabamento bonito Nas pontas Gente Vocês me perdoam Tá Mas eu vou utilizar Esse protetor térmico Aqui Da Da amende Redensifica em copo Ele é maravilhoso Ele também é voltado Para cabelos finos E sem vida Sabe A linha Da amende Dessa aqui É voltada Para quebra Também Para fortalecimento Eu tô esperando Chegar A minha máscara O meu cero Que ainda não chegou Mas creio Que semana que vem Chega Então ele é um mousse Aí você sacode Bem assim E aí O fabricante Pede também Pra Escovar o cabelo Todo E eu gostei Mais do resultado É De ter Escovado o cabelo Todo O cabelo Realmente fica Mais encorpado Tá Eu vou desembaraçar Aqui o meu cabelo E eu já volto Então A gente Dei uma alinhada Aqui no meu cabelo E agora sim Eu vou vir Com um protetor térmico Tá E aí Tem que ser virado Assim Que ele é uma espuma Tá vendo É um mousse Pra falar a verdade E aí Eu vou vir Passar aqui No meu cabelo Todo Vou virar aqui Por causa do espelho Tá Eu tô gravando Com a tela Frontal Aí não dá Pra me ver Começo das pontas E o que sobra Eu passo no restante Do cabelo E gente Eu olhando aqui A minha raiz Tá bem Tenecida Nossa senhora E o cheiro É maravilhoso Então Eu vou dar Mais uma penteada Pra espalhar O produto E aí Eu volto Pra gente poder Escovar a raiz E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Então, meus amores, vocês viram aí, né? Todos os meus cuidados que eu tive com o meu cabelo nessa rotina de hoje. E essa rotina de hoje foi totalmente voltada para a quebra capilar. Usei produtos que ajudam muito também a prevenir a quebra capilar do cabelo e também ajudar você que está passando por quebra. Lembrando vocês também que a quebra não vai parar do dia para a noite. A gente tem que ter paciência e ter muitos cuidados quando a gente está com quebra, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês os produtos rapidamente, o vídeo não fica tão longo assim. Para começar, gente, eu utilizei esse pré-shampoo aqui da Evercare, tá? Ele é um pré-shampoo que rende bastante e um pouquinho que você passa, o cabelo já se envolve totalmente. Deixei agir 20 minutos, como eu falei para vocês. Depois eu vim utilizando esse shampoo aqui, renicifica e encorpa da Amandie. Eu achei um shampoo bem limpante, tá? Minhas pontas não ficam emboladas nem ressecadas por conta do pré-shampoo. Porém, a raiz eu sinto aquele, sabe? Aquele nheque-nheque de bem limpinho. Fica até um pouco embolada a raiz. Mas eu vou intercalando com outro shampoo e vou utilizando. E de tratamento, eu utilizei essa máscara aqui, que é maravilhosa, que é efeito soneca da Gold. Depois eu vim utilizando esse produto aqui da Amandie, renicifica e encorpa. Tenho gostado muito desse finalizador, ele está sendo maravilhoso para mim. Tenho gostado bastante. Ele não é tão barato e a proposta dele é de aumentar o volume, né? Para cabelos finos e sem vida e com pouco volume. Então, é totalmente para mim. E aí, gente? Eu utilizei esse reparador de pontas da Ledebou, que eu sinto que quando eu utilizo ele, também cria uma penícula, sabe? Sinto que ele dá uma encapada, assim, nos fios e é ótimo também para quem está passando por quebra. Então, é bom você usar óleos aí siliconados para criar essa penícula aí no cabelo, tá? Vou mostrar o meu cabelo aí de costa para vocês, para vocês verem como ficou. Mas eu vou falar para vocês que eu gosto do meu cabelo. Eu gosto de cabelo comprido, eu acho muito bonito. Mas o meu cabelo, como ele é pouquinho e é um cabelo alisado, fino, né? Eu gosto de quando o meu cabelo está acima, assim, do bico do peito, porque eu sinto que o meu cabelo fica mais volumoso, mais cheinho. Mas eu estou deixando ele crescer por conta de vocês mesmos, que vocês têm curiosidade para ver até onde o meu cabelo chega e como ele vai chegar. Se vai chegar empopado ou no enturrado, né? Então, a gente vai acompanhando as cenas aí do próximo capítulo. Vou tirar um dedinho de cabelo agora quando eu retocar a escola progressiva. Vou mostrar o resultado de costa aí para vocês e já volto para finalizar o vídeo. O que é 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 Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa rotina capilar aqui na linha de vocês, tá bom? Um super beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau!